Fala galera, boa noite, ó, esse videozinho ele é especial, por quê? Eu tava lendo uns comentários aí no outro vídeo e o meu amigo Paulo Galindo, forte abraço pra você Paulo Galindo, já deve tá vacinado né, tá bom de fazer a visita na loja, meu amigo Paulo Galindo comentou, tá, que a esposa do Mr. Beta, que é a minha amiga Thaís, né, que pra quem não sabe, vem aqui gravar esses vídeos comigo, edita, faz tudo, tá, porque eu não entendo nada disso e ela é craque, então ela que me ajuda. E aí ele perguntou, segundo as mulheres de casa dele, ele perguntou por que que ela nunca aparece no vídeo, gente, primeiro que ela não aparece no vídeo, porque ela que tá atrás da câmera, quem é que vai filmar se ela aparecia, tá, mas agora a gente colocou num tripé, tá, vem pra cá Thaís, vem aqui aparecer, aqui pessoal, essa é a Thaís, né, você já deve conhecer dos vídeos do Mr. Beta e do canal... Ah é, do canal Casal Pet. Casal Pet, né, que não é só de aquarismo, é de outros animais que eles têm, eu tava quase um zoológico aqui lá, tudo bem, acessa lá que vocês vão ver, tem muita coisa boa, tá, então essa senhora Mr. Beta aqui, super inteligente, é a produtora, faz os vídeos, grava, edita, me ajuda, faz tudo, por isso que ela nunca tá na frente da câmera, tá atrás, tá, quase que não vem aqui, mas o Mr. Beta tá ali, ele me ajudou a dar uma forcinha pra ela poder aparecer, então ela apareceu. E o seguinte, ela teve uma ideia muito boa, tá, que a gente fazia uma sériezinha aí de vídeos de perguntas dos inscritos, né, como é que vai ser? Em cima desse vídeo agora que vocês estão assistindo, vocês vão mandando perguntas, tá, e da próxima vez que a gente vier gravar, eu vou respondendo, mas é proibido, textão, como é que é? É, dissertação, não precisa também fazer um TCC, é pergunta simples. É brava, vocês tão pensando que ela é boa? Tipo, pode peixe tal com peixe tal, pô, tô fazendo um aquarinho de tantos litros, isso, perguntas que eu possa responder de uma forma rápida, né, pra poder o troço girar, pra poder responder o máximo de pessoas possível, senão vai embolar uma coisa na outra e eu não respondo nada, beleza, galera? Então tá lançada aí a pedra filosofal do Perguntas dos inscritos, com a presença da já requisitada senhora Beta, Thaís, beleza, galera? Então, Thaís, um beijão, obrigado por aparecer aqui nas câmeras pra galera e agora ela vai voltar lá pra poder dar o trato final aí, senão o troço fica feio, né, porque eu já sou velho, já sou feio, se ela não tratar, o negócio vai degringolar tudo, beleza, galera? Forte abraço e tô aguardando agora as perguntas de vocês, fui!